Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo com a qualidade As 300 Raposas. Hoje eu tenho duas notícias para lhe dar. Duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu vou começar dando a notícia ruim primeiro, que daí depois a boa ameniza a notícia ruim. Bom, eu não sei como está o áudio aí, mas aqui onde eu estou, nesse ponto turístico de Curitiba, está uma ventania. Está uma ventania, aqui olha só meu cabelo. Está uma ventania, um lindo domingo de sol, primeiro dia da semana. A notícia ruim que eu tenho que te dar é que neste mês de setembro, setembro está começando. Neste mês de setembro, eu não tenho planos de postar nenhum vídeo aqui no YouTube, principalmente da série Leôncio Correia. Infelizmente, a série Leôncio Correia vai dar uma parada neste mês de setembro. Em setembro, nenhum episódio da série Leôncio Correia. Eu sei que muitos dos que estão aqui, inscritos no meu canal, vieram através da série Leôncio Correia. Muito obrigado porque você está aqui. Nós passamos de 240 inscritos no canal, às 300 raposas. E então, nós estamos chegando a 200, já passamos de 240. Vamos chegar a 250 e logo vai ter um sorteio. E essa é a notícia boa, quando nós tivermos 300 inscritos no canal, haverá um sorteio. E para isso você precisa seguir o Instagram, o Novo Olhar em Fotos. Isso, o Novo Olhar em Fotos no Instagram. Porque é lá que vai ter o sorteio, no Instagram. E está tendo sorteio lá todo mês. Todo mês tem sorteio lá. Mas, vai ter o sorteio, para quem se inscrever lá. E também veja o vídeo aqui de 200 inscritos. Aproveite e veja o vídeo de 200 inscritos, que eu estou explicando mais sobre isso. Então, daremos uma parada, damos uma parada nesse mês de setembro. As produções do YouTube em setembro, praticamente não vão existir. A não ser que caia um meteoro, caia um avião, aconteça algum desastre, alguma coisa assim, que a gente tenha que falar urgente a nossa opinião, enfim, qualquer coisa. Mas, aí a gente vem e faz um vídeo sem edição. O problema é a edição. E nós estamos trabalhando na série Leôncio Correia, para fazer cada vez melhor. Nós vamos fazer um Leôncio Correia cada vez melhor para você. Porque a maioria dos meus inscritos agora, que está chegando agora, é para ver o Leôncio Correia. Para ver a Letícia Correia. É, pois é. Então, a gente vai fazer várias, duas temporadas. A ideia é fazer duas temporadas. E está só na primeira temporada ainda. Tem sete episódios da primeira temporada. Mas vai vir a segunda, vai, vai vir. Já estamos com outros projetos aí, para fazer a segunda temporada de Leôncio Correia. Então, se inscreva no canal. Se inscreva, aguarde. Aguarde. Tenha paciência aí, que em setembro a gente está parando. Mas, vamos voltar, tá ok? Vamos voltar, tá legal? Continua aí com o canal As 300 Raposas. Fechou? Tchau. 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 O que é isso?